Vem Espírito Santo de Deus, essa noite é Tua Hoje o céu se abre pra derramar Sobre os corações, toda a graça do Pai Eu também quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai Vem Espírito Santo Eu, com Teu poder, tocar meu ser, fluir em mim Hoje o céu se abre pra derramar Sobre os corações, toda a graça do Pai Eu também quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai Vem Espírito Santo Eu, com Teu poder, tocar meu ser, fluir em mim Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Com Teu poder, tocar meu ser, fluir em mim Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder Renascer Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder Renascer Renascer Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder Renascer Renascer Vem Espírito Santo 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 Vem, Espírito Santo Com meu poder Vão nascer Com meu poder Vem, Espírito Santo Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim